Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo rei, eu curei todos os pares. Hoje é minha presença, junto a todos os sofridores. Hoje sofre o teu irmão, eu estou sofrendo dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamentas. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Hoje eu vim para que todos tenham vida plenamente. Amém. 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 Amém! Amém. Amém. Fica como uma millionária discante. acena muito baixa ήmm LED. Viva a tua gente A minha fazenda por aqui O que é? O que é? Amém. 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 Pôs perdão para quem Tua se encontra Ó Senhor, minha prece No lamento da minha